A galera tá querendo espremer aí o Sérgio Moro na ponta da unha, depois de ele aparecer aí nessas imagens aí, né, de uma foto, abraçando o Flávio Dino, né, cochichando ali e tal, rindo ali com o Flávio Dino, depois da sabatina lá da eleição do STF, que o povo tão desconfiando aí, algumas pessoas dizendo, ah, ele votou no Dino aí e tal, ajudou a eleger o Dino, e ele foi orientado pra não declarar o seu voto. O povo tá mesmo cuspindo o furo. O cara não pode se abraçar agora mais não, não pode abraçar com outro mais não, não tô dizendo nada, tô só fazendo uma pergunta, não pode abraçar o cara não, só que esse abraço aí o povo tá dizendo que foi muito caloroso. Rapaz, a galera não perdoa não, cara. Tá dizendo que esse abraço que o Moro deu no Flávio Dino, que foi muito caloroso, bicho. Aí o camarada vai lá e comenta isso aqui, ó. Meu pai tinha razão, política é tudo igual. O discurso muda, mas as intenções são as mesmas. Você concorda com isso aí ou não? Deixa aqui nos comentários.